A CPI da Covid definiu seus primeiros passos. De acordo com o cronograma de investigações, os primeiros a serem ouvidos vão ser todos os ministros da saúde do atual governo. Na terça-feira, dia 4, a CPI vai receber os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. No dia seguinte, dia que promete, vai ser a vez do general Eduardo Pazuello. E na quinta-feira, o atual ministro, Marcelo Queiroga, e também o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Notícias sobre a vacinação aqui em São Paulo. São Paulo amplia a vacinação contra a Covid-19. Chegou a vez dos idosos com 63 anos de idade. Eles estão sendo imunizados em postos drive-thru e também em unidades básicas de saúde. Agora uma notícia importante para quem paga aluguel. O IGPM desacelerou em abril, ficou em 1,51%, mais ou menos 1,4% ao menos do que o mês anterior. Mas o acumulado dos últimos 12 anos ainda é salgado, 32%. O IGPM é conhecido como a inflação do aluguel. É isso. Mais informações aqui no portal e nos telejornais da RedeTV.